Oi gente, tudo bem com vocês? Vamos estar aqui hoje fazendo sorvetone, tá? Vou mostrar os ingredientes pra vocês aqui, eu vou passar a receita do sorvetone, tá? São três ovos, né? Eu já botei as claras aqui, as três claras, botei as três gemas aqui. Agora eu vou despejar nessa coisa aqui das gemas, aqui ó, só pera aqui, eu vou botar uma caixinha de leite moça. Aqui ó, vou despejar uma caixinha de leite moça, aqui ó, uma caixinha de leite moça e a mesma medida de leite, tá? Vou estar despejando a mesma medida de leite, vou mostrar pra vocês como ainda fazer. Aí eu vou pegar esse creme aqui que eu tô fazendo e levar no forno, no fogo, tá? Vou levar no fogo, a gente vai mexer, vai fazer tipo um migalzinho. Aí eu vou deixar esfriar e reservar, porque eu já fiz aqui ó, deixa eu despejar aqui o leite, vou mostrar pra vocês. Aqui ó, caixinha de leite, tá? Caixinha de leite. Já botei aqui, né? Agora eu vou levar no fogo pra mexer, pra engrossar. E aqui eu já fiz a minha caldinha de açúcar, tá? Com a água. Botei 7 de açúcar e 7 de água levando no forno, tá? Agora aqui ó, aqui eu tenho 3 colheres de nescau, de sopa de nescau, que eu misturei aqui ó, com um pouco de água, tá? Que é justo pra me jogar nessa calda que já tá fria, aqui ó, na forma, tá? E tá estralou. Aqui ó, vamos ver. Viu? Aí eu já deixei aqui reservado, tá? A nossa caldinha, já botei as 3 colheres de sopa de nescau e a água já misturei e já joguei aqui, tá? Agora eu vou levar esse daqui no fogo, agora pra engrossar, tá? Porque eu ainda vou ter que bater essa clara aqui em neve e botar uma caixinha de creme de leite com 8 colheres de sopa de açúcar. A gente vai bater a nossa clara, tá? A gente vai tá aqui batendo a nossa clara em neve. Tá? Vai bater a nossa clara em neve. Tá? Gente, aqui ó, a nossa clara já está batida em neve, tá? Agora eu vou colocar as 8 colheres de sopa de açúcar e vou tornar a bater. Aqui ó, viu? Despejei as 8 colheres de açúcar e vou tornar a bater, tá bom? Ó. Tornar a bater. Aí vou bater e vou despejar a caixinha de creme de leite. Gente, agora eu vou despejar uma caixinha de creme de leite, tá? Aqui ó. Vou despejar uma caixinha de creme de leite na nossa clara batida em neve com 8 colheres de sopa de açúcar, tá? Vou dar mais uma batida aqui. Vou dar mais uma batida aqui, tá? E vou botar... Vou bater com o creme de leite agora. Vou mostrar pra vocês como é que vai ficar, tá bom? Já bati a clara que eu mostrei pra vocês. Com as 8 colheres de sopa de açúcar e a caixinha de creme de leite, tá? Agora eu vou despejar esse creme aqui que a gente levou no fogo, que eu mostrei pra vocês, ó, que a gente fez. Vou estar despejando nessa mistura aqui, tá? Vou despejar... Vou despejar aqui. Aí a gente vai misturar, ó. A gente vai misturar, vai estar misturando, tá? Tá? Deixa eu só raspar aqui. Gente, aqui, ó. Nosso creme que eu já tinha misturado, tá? Aquele creme com as claras de neve, com creme de leite. As colheres de sopa de açúcar. Aqui, ó. Já misturei aqui, ó. Ele fica assim, ó. Essa textura aqui, tá? Agora você vai despejar nessa forma aqui, que eu caramelizei com 7 de açúcar, 7 de água. Aí depois eu fiz a caldinha de 3 colheres de sopa de nescau, com um pouco d'água, dissolvi e joguei por cima da nossa caldinha, tá bom? Agora a gente vai jogar o nosso creme. Aqui, ó. A gente vai jogar o nosso creme, tá? Aqui, ó. Vamos jogar o nosso creme, o nosso sorvetone, tá? E vamos levar no freezer. Vou raspar aqui. E vamos levar no freezer. Aí depois de pronto, eu vou mostrar pra vocês como é que vai ficar, tá bom? É só uma mornadinha de nada. Só pra soltar do fundo. Vamos ver se tá lá assim. Tá aqui, tá aqui. Vai começar. Tá gelado pra caramba. Olha lá, tá até saindo a fumacinha já, ó. Morreu. Tirou o nosso sorvetone do freezer. Agora eu vou levar ali no fogo, só pra dar uma mornadinha pra soltar ele. Vou mostrar pra vocês o sorvetone, tá? Vou cortar pra vocês como é que vai ficar. Nosso sorvetone já está pronto. Olha. Ele fica, ó. Entendeu? Ele ficou uma delícia. Não se esqueça de passar lá no canal e deixar o seu like, tá? Obrigada.